Projetos de lei do Judiciário Cearense são apreciados na sessão plenária. Repercute no plenário 13 de maio a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Deputados avaliam a proposta que altera regras para concessão e revisão de benefícios do INSS. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta necessidade de qualificação profissional para o setor. O primeiro expediente desta sexta-feira, 21 de outubro de 2016, já está no ar. Bom dia! Durante a sessão plenária desta quinta-feira foram apreciadas três propostas do Tribunal de Justiça. Depois de muito debate, a votação do projeto que aumenta o teto das custas judiciais foi adiada para a próxima semana. No plenário 13 de maio foram discutidos três projetos de lei de autoria do Tribunal de Justiça. Um deles dispõe sobre as despesas processuais, as chamadas custas judiciais, que são os valores cobrados para dar entrada em ações na Justiça. Atualmente, o teto é de, em média, 2.300 reais. A proposta do Tribunal foi de ampliar para 18 mil. Após negociação, esse valor ficou em torno de 6 mil reais. Nessa matéria orina do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, onde reajusta essas custas judiciais, que há 24 anos não sofria nenhum tipo de repactuação, chegou-se a um consenso com a ordem dos advogados do Brasil, Sessão Ceará e essa casa legislativa, de que as custas que foram enviadas, os valores que foram enviados, se reduzissem e ficassem em um patamar de 6 mil reais o teto máximo. Segundo o deputado Aldi Quimota, o valor proposto poderia ter sido reduzido ainda mais. Nós entendemos que ainda é um peso muito grande para o cidadão cearense, ainda é um peso muito grande para um Estado que tem inúmeros desafios, e que esse peso deveria ser suportado pela máquina pública, deveria ser suportado com recurso do Estado. A Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, questionou o valor proposto. De acordo com a OAB, o teto é ainda alto. A Ordem defendeu que o valor poderia atingir no máximo 4 mil reais. É o acesso à justiça, é o direito legítimo de cada cidadão necessitando bater as portas do Poder Judiciário. E essas portas, com a tabela de custos enviada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, são portas que se fecham para a sociedade. Durante a discussão, o projeto de lei recebeu 13 emendas. Dessas, 4 tiveram parecer favorável em análise nas comissões. O relator das propostas, deputado Eumano Freitas, afirmou que a negociação foi satisfatória. Nós reduzimos de 18 mil e 700 para 6 mil e 600. E as causas, grande parte das fatos, nós não tivemos nenhum aumento e garantimos que os pobres continuam isentos do pagamento de custo processual. Quando nós preservamos a maioria, praticamente 80% dos processos do Estado do Ceará, não terá nenhum aumento de custo. Na sessão, foi aprovado o projeto que destina parte dos recursos do Fermoju para o Ministério Público. Outra proposta aprovada altera critérios de ascensão do Judiciário Cearense. Repercutiu no plenário 13 de maio a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Para os parlamentares, a Operação Lava Jato chega agora aos mais altos escalões da política brasileira. O ex-presidente da Câmara e deputado cassado, Eduardo Cunha, foi preso pela Operação Lava Jato em Brasília e levado para Curitiba. Ele é acusado de receber propina de um contrato de exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar dinheiro. A decisão sobre a prisão preventiva foi do juiz federal Sérgio Moro, que é responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância. No despacho que determinou a prisão, o juiz argumentou que o poder de Cunha para obstruir a operação ainda não se esvaziou. Para o deputado doutor Santana, a detenção já era esperada, e até demorou para ser decretada. Havia uma cobrança da sociedade sobre isso, porque Eduardo Cunha é um daqueles acusados sobre o qual existe a maior quantidade de provas, provas contundentes, bem robustas, evidências materiais sólidas, de que realmente ele praticou e continuava influenciando em práticas desonestas. Finalmente a justiça diz isso, diz que ele age como um marginal profissional, como um bandido profissional. O deputado Aldir Quimota considerou a Lava Jato como a maior operação de combate à corrupção da história do país. A prisão de Cunha mostrou, segundo o parlamentar, que a justiça está sendo feita e atingindo todos os partidos envolvidos. A gente está acima da Constituição, que as instituições estão funcionando, que o Poder Judiciário está funcionando, o juiz Sérgio Moro continua dando um bom exemplo, fazendo o que deve ser feito, sem medo. Nós temos o Ministério Público, Polícia Federal, funcionando como deve, e a lição é essa, é torcer que isso possa causar um efeito pedagógico e que isso evite que práticas como essa sejam reiteradas futuramente. A expectativa agora está sobre a possível delação premiada de Cunha. Após o anúncio da prisão do deputado Cassado, houve esvaziamento do plenário da Câmara e o silêncio predominou tanto no Congresso quanto no Palácio do Planalto. Antes de ser cassado, Eduardo Cunha chegou a declarar que, se caísse, levaria com ele 150 deputados, um senador e um ministro do governo Temer. Para o deputado Fernando Hugo, a Operação Lava Jato chegou agora ao primeiro escalão da política brasileira e mais líderes políticos deverão ser detidos. Um verdadeiro recesso branco pós-prisão de Eduardo Cunha é a assinatura de óbito daqueles que manifestavam-se altaneiros ativos e fortes e que agora sabem que a justiça não diferencia cara e que eles que cometeram delitos, corrupções, prevaricações, peculatos, maus comportamentos políticos e de vida pública seguirão o mesmo caminho de Eduardo Cunha. Liderança e performance é o tema da palestra que será realizada no próximo dia 27 de outubro pelo Instituto Euvaldo Lodi, entidade ligada à Federação das Indústrias do Ceará-FIEC. O evento é destinado a gestores, professores, líderes, consultores organizacionais e profissionais envolvidos com o desenvolvimento de pessoas. Vamos saber mais informações com o repórter Jânio Alves. Bom dia, Jânio. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. A palestra vai ser muito importante, muito interessante, porque quem vem fazer essa palestra é o próprio fundador do conceito coaching mundial, isso na década de 1970, que é Timothy Galloway. É a primeira vez que ele vem ao Ceará para falar sobre isso. Quem está convidando, como você disse, é o Instituto Euvaldo Lodi, uma palestra que vai acontecer no próximo dia 27, lá no auditório do Teatro Rio Mar, Fortaleza. Ricardo Sabadia está aqui ao meu lado. Ele é superintendente do Instituto Euvaldo Lodi. Muito bom dia. Bom, a palestra vai ser destinada a que tipo de público? Empresários, por exemplo, ou público em geral? Vamos discorrer sobre qual o foco dessa palestra. O Timotivinho vem ao Ceará agora pela primeira vez, e a gente pensou em colocar no Teatro Rio Mar, porque é um ambiente confortável e para 900 lugares. A ideia é atingir o povo de coaching, que é muito focado e gosta muito disso aí, aqui é o segundo público de coaching do Brasil, o Ceará, e também todos os empresários também, os CEOs de grandes empresas que tem aqui no Ceará, é muito importante. Para o público em geral também, porque o Tim escreveu um livro chamado O Jogo Interior, que é o Inner Game, que é esse jogo interior que ele faz uma referência ao tênis com a vida pessoal de cada um. Então, é muito importante para qualquer pessoa que tem interesse em se entender mais com a vida e com a sua questão pessoal e com o trabalho também, é muito importante. Nesse evento, Ricardo, se reveste da importância exatamente porque é a presença dele, que praticamente, como eu disse, implantou o conceito coaching no mundo, ele é formado em Harvard. Vamos contar um pouquinho da experiência do Tim, para que o público saiba exatamente o que vai ouvir do palestrante. O Tim começou como um treinador de coach de tênis mesmo, de um CEO da IBM. E como ele falava muito sobre o negócio com esse CEO da IBM, e aí foi misturando a questão da gestão de empresas com a questão do tênis em si. E aí o foco, em vez de ser no jogador, o foco na bola, e com isso foi puxando uma coisa que ele foi construindo. Um dia esse CEO olhou para ele e perguntou se ele podia fazer um treinamento para um grupo de empresários da IBM, e aí ele começou então esse trabalho, que foi construindo a questão do conceito coaching. E também o Tim, ele vem falar não só sobre o coaching, como começou o coaching, das experiências dele também na construção e tem escrito também esse livro Inner Game, que é muito importante, mas também em todos os relacionamentos. Uma coisa que nós pedimos para ele falar, é desse relacionamento com todas as empresas americanas, grandes empresas americanas que ele trabalhou e que influenciou também, tanto em muitos gestores, como também nos modelos de negócios de grandes empresas, como Coca-Cola, IBM, Apple e tantas outras. Eu acho que esse relacionamento também para os empresários e para o público em geral, conhecer esses detalhes, que são coisas que são muito pessoais dele, nessa convivência aí nos Estados Unidos. Ele está com 78 anos e é a primeira vez em Ceará, a gente tem que aproveitar, porque ele tem muita coisa a falar. Muito obrigado, então, Ricardo Sabadia, que é superintendente do Instituto Euvaldo Lodi. Eu vou repetir quando é que vai ser, está certo, Euvaldo? Ricardo, vai ser no dia 27, é próxima quinta-feira, a partir das sete e meia da noite, lá no auditório do Teatro Rio Mar Fortaleza, com a presença do fundador do Conceito Coaching, que é o Timothy Galloway, mais conhecido como Tim Galloway. Muito obrigado, vamos acompanhar, então. Muito interessante. A gente volta agora com você, Tiago. Obrigado, Jânio. Daqui a pouco, o Comissão Mixta da Câmara dos Deputados aprova relatório que altera a concessão de benefícios do INSS. E a malha cicloviária de Fortaleza deve ser ampliada até o fim deste ano. No próximo bloco. O Dia do Médico foi celebrado em sessão solene no plenário da Assembleia Legislativa na noite de ontem. A solenidade foi proposta pela deputada Fernanda Pessoa. O Dia do Médico é comemorado em 18 de outubro, em referência ao dia de São Lucas, o santo padroeiro da medicina. A deputada Fernanda Pessoa, que propôs a sessão solene, saudou os médicos, os estudantes de medicina, professores e pesquisadores. Ela disse que eles são os guardiões de vidas, recebem o respeito e reconhecimento pelos anos de dedicação de estudos e de serviços em favor da saúde, da vida, contra as doenças. O deputado doutor Carlos Felipe, que é médico, lamentou o baixo investimento em saúde pública no Brasil, 3,9% do PIB. O menor da América Latina, disse ele, foram homenageados, com placas da Assembleia Legislativa, os hospitais, além de 24 médicos das mais diversas especialidades. A Comissão Mixta da Câmara dos Deputados aprovou um relatório que cria uma série de exigências para a concessão de benefícios do INSS, como também estabelece novas regras para a revisão desses benefícios. A matéria segue agora para análise no plenário. A medida provisória 739 estabelece a revisão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez concedidos pelo INSS. A duração do auxílio-doença será de 120 dias, exceto se o segurado solicitar prorrogação. Neste caso, o beneficiário poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação do quadro. A mesma regra também será válida para aposentados por invalidez. O governo alega que o objetivo da MP é apurar possíveis irregularidades no pagamento desses benefícios. Auditorias do Tribunal de Contas da União revelaram que um número considerável de beneficiários não passam por perícias médicas há mais de dois anos. Para o deputado Heitor Ferre, é preciso haver um equilíbrio. Segundo ele, o rigor é necessário para que se faça justiça com os que realmente têm direito a receber o benefício. O que nós temos que fazer é cumprir a lei rigorosamente. Aqueles que têm direito não podem perder o seu direito e aqueles que não têm direito nós não podemos pagar pensão, auxílio moradia, auxílio doença de quem não tem esse direito porque não preenche os requisitos para tal. Portanto, temos que ser justos. O governo argumenta que em 2015 a despesa com auxílio doença chegou a 23 bilhões de reais, quase o dobro do que foi gasto em 2005. Com relação à aposentadoria por invalidez, as despesas quase triplicaram em uma década, passando de 15 bilhões de reais para 44 bilhões no ano passado. A deputada doutora Silvana criticou a medida provisória. A parlamentar enfatizou que as regras para conceder auxílio doença e aposentadoria por invalidez já são rígidas e muitas vezes humilhantes. Esses beneficiários, literalmente, foram expoliados, punidos, com filas intermináveis, perícias extremamente humilhantes para o cidadão. Quando, enfim, ele consegue o seu benefício, ficam atrás de fazer uma peneira onde já está extremamente peneirado, torturado, massacrado por um benefício desse tamanhozinho e você contribui a vida toda. Até o fim do ano, Fortaleza terá a malha cicloviária triplicada. A meta é chegar a 216 quilômetros. A malha cicloviária de Fortaleza, que até o final de 2012 era de 72,9 quilômetros, passou para os atuais 112,3 quilômetros. A rede cicloviária corta diversos bairros da cidade. A meta é chegar a 216 quilômetros até o final deste ano. A implantação das ciclovias e ciclofaixas está em ritmo acelerado. Recentemente foram implantados novos 14,2 quilômetros, como neste trecho de 2,5 quilômetros, contemplando toda a extensão da Avenida Domingos Olímpio. Foram implantados agora em setembro ciclofaixas em seis regiões da cidade. Na José Jataí, na Domingos Olímpio, na região do Jockey Club, em Messejana, na Parangaba e também no Cocó. A gente tem feito pesquisas e o número de bicicletas vem aumentando na cidade, o número de ciclistas. Então, a gente vem implantando ciclovias e ciclofaixas para incentivar o modal cicloviário, que é um modal ecologicamente correto e também diminui congestionamentos. É bom para a saúde, é bom para a segurança. Então, a gente tem tido muita receptividade positiva, inclusive no sistema de bicicletas compartilhadas, que vem aumentando o uso também. Então, a gente tem todo um sistema de bicicletas implantados para poder incentivar esse modal. Francisco Antônio começa a pedalar às 5 horas da manhã para trabalhar. Ele está entre os que aprovam as faixas exclusivas para ciclistas. Rapaz, melhorou, viu? Porque antigamente, né, quando não tinha essa, né, isso, aí era perigoso, né? Era. Agora melhorou, não tem mais acidente? Não tem, porque eles respeitam, né? Melhorou 100%. Está mais rápido, porque às vezes eu passava, eu gastava às vezes uma hora, agora é 40 minutos, meia hora, devagarzinho que eu vou, né? E não tem o perigo dos carros, né? 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 Como parte das comemorações da Semana do Servidor, a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, a Salsi, promove o 13º Pedala Salsi no próximo domingo. O passeio ciclista vai percorrer 15 quilômetros em diversas ruas de Fortaleza. Jânio Alves tem mais detalhes. Jânio. Tiago, esse é o primeiro evento em comemoração à Semana do Servidor. Serão três semanas de comemorações ao servidor. O dia do servidor é dia 28 de outubro. Portanto, a Salsi, com o apoio de toda a estrutura da Assembleia Legislativa, vai realizar uma série de eventos em comemoração durante três semanas. O Pedal a Salsi é o primeiro desses eventos. Para você ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, mais de 130 ciclistas participaram do passeio. Eu estou aqui com Alexandre Diógenes, que é coordenador do Pedal a Salsi. Muito bom dia mais uma vez. Alexandre, bom, esse ano é aberto, como nos anos anteriores, é aberto, é semi-aberto, na verdade, quem pode participar? É, bom dia. Esse evento é semi-aberto, porque a Associação dos Servidores com a Postitucional da Assembleia Legislativa está promovendo para os servidores, que é o dia do servidor público. E ele é semi-aberto porque os familiares, parlamentares, amigos dos servidores da casa podem participar. O percurso é um percurso muito agradável, nós vamos passar em frente à Praça Portugal, que muita gente ainda não conhece ou passa de carro, de bicicleta, vai no ritmo mais devagar, tem uma visão melhor da estrutura. Vamos vencer até a beira-mar e pegamos a direita, até o, passando pelo Jardim Japonês, vamos fazer uma parada técnica, brincadeira, uma parada para poder refrescar, tomar um picolé, beber água, se confraternizar naquele ambiente bonito da beira-mar. Vamos até o mercado dos peixes e voltamos pela Avenida Abolição, Virgílio Tavra e a Avenida Pões Vieira. É um evento que abre a semana, são três semanas de atividades que a Associação de Servidores promove e é um evento que a gente conta com a presença dos colegas para prestigiar. Começa aqui, às sete e meia da manhã, a largada vai ser aqui no estacionamento da Assembleia, é isso? Sim, a concentração de seis e meia a sete e meia da manhã, a saída seria esse horário de sete e meia que é um horário ainda frio ainda, o sol não está quente, a gente espera que em um percurso de 15 a 16 quilômetros, espera que em duas horas estejamos de volta, vamos ter uma ambulância acompanhando o evento, os policiais militares da casa vão estar também, a EMC, a comunicação social da casa com toda a sua equipe também vão estar presentes e um percurso muito agradável, acredito que realmente a turma vai gostar. Agora, quem não tiver bicicleta, pode participar também? Ou a Sals vai disponibilizar algum equipamento? Sim, vai ter uma equipe do Falcon Bikes, é uma empresa especializada em conduzir esses pedais, eles vão alugar bicicletas sim aqui com os servidores, por sinal já tem várias bicicletas já alugadas, os colegas que se anteciparam as inscrições já estão com essas bikes alugadas aqui, eles vão trazer toda a estrutura, carro de apoio, para dar todo o suporte a esse pedal. Ok, então vamos só repetir a concentração às seis e meia, aqui no estacionamento da Assembleia Legislativa, para você que não sabe onde é, é pela Barbosa de Freitas, que é uma rua paralela a Desembargador Moreira, onde é a entrada principal da Assembleia, você vem por trás, logicamente o familiar do servidor, talvez não conheça ainda, já pode ter certeza de que a largada será nesse local, pela Barbosa de Freitas, às seis e meia, concentração, sete e meia largada, você que não tem bicicleta, pode vir, vai ter um sorteio de uma bicicleta, só para complementar. Sim, vai ter sorteio, os servidores que participarem, e outros prêmios também, para todos saírem felizes aqui, eu acho que vai ser uma grande festa, o servidor público merece realmente essa homenagem. Ok, muito obrigado, Alexandre Diógenes, você Tiago, que gosta de pedalar, com certeza você não vai perder, esse aí seis e meia aqui na Assembleia, a gente vai encontrar com você aí, com a sua bike e família, para prestigiar esse pedal a salço, né Tiago? Você vai, né? Com certeza, com certeza, Jânio, eu e você também, a gente te espera aqui, no estacionamento da Assembleia, para a gente fazer esse pedal a salço, décimo terceiro pedal a salço. Veja a seguir, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, aponta necessidade de qualificação profissional, para o setor. A agenda de atividades dos candidatos, à Prefeitura de Fortaleza, para esta sexta-feira. Nós voltamos em um minuto. Veja agora, a agenda dos candidatos, à Prefeitura de Fortaleza, para esta sexta-feira. Capitão Wagner, candidato do PR, começa a programação, em duas mobilizações. Primeiro, em defesa da moradia popular, no Conjunto Habitacional, Vila do Mar 3, e em seguida, em defesa do Hospital da Mulher. 11h15, ele embarca, no ônibus da linha Antônio Bezerra, Messejana, no bairro José Walter. No terminal de Messejana, ele conversa, com a administração, passageiros e comerciantes. A tarde, faz caminhada, pelo comércio de Messejana, visita o Banco Palmas, e o Janguru Sul. À noite, visita os bairros, São Cristóvão, e José Walter. Roberto Claudio, candidato do PDT, faz caminhada, no Morro do Ouro, no bairro Jacarecanga, às nove da manhã. Depois, grava propaganda eleitoral. A partir das sete da noite, tem carreata, no Conjunto Ceará. O Brasil, precisa qualificar, 13 milhões de trabalhadores, em ocupações industriais, de níveis técnico, e superior, até 2020. A estimativa, é resultado, de uma pesquisa, da Confederação Nacional, da Indústria. Douglas, entrou no curso, de mecânica, porque acredita, que a profissionalização, abre portas, no mercado de trabalho. Nas vagas, estão cada vez, rango difícil, então, quem tiver mais, bem qualificado, vai se destacar, na vaga, porque tem maior possibilidade, de conseguir um emprego. E ele está, no caminho certo. Para se ter uma ideia, a pesquisa, da Confederação Nacional, da Indústria, aponta, que o país, vai precisar, qualificar, mais de 625 mil, pessoas, no ensino superior, sendo as maiores, demandas, por formação, de técnicos, somando, mais de 5 milhões, de trabalhadores. Outros, acima de 7 milhões, deverão, ter qualificações, básicas. Em Fortaleza, somente no Senai, da Jacarecanga, são formados, por ano, mais de 12 mil, profissionais, em diferentes áreas técnicas. Essa unidade, forma em torno de 12 mil, a 17 mil, profissionais, nessa unidade do Senai. Nós já temos, um agente fomentador, que é o IEL, na parte dos estágios, nós recebemos, também, as solicitações das indústrias, pelos estagiários, e pelos funcionários, então, já existe essa parceria, com a indústria, já demanda as vagas, a gente já encaminha, esses alunos, à indústria. A maior necessidade, por profissionais capacitados, em ocupações industriais, se concentra no Sudeste, Sul e Nordeste. No Ceará, os cursos técnicos, em pelo menos 70% dos casos, já garantem vaga certa no mercado. O crescimento que nós temos agora, com o Porto do Pecém, na área de São Gonçalo, e essa vinda da ZPE, que é a Zona de Produção e Exportação, que é um crescimento muito grande, não só para a logística, mas sim para toda a indústria, que tem dentro do Ceará. E com essa vinda de empresas de fora, e esse crescimento das empresas aqui, dentro do próprio Ceará e do Brasil, demanda-se qualidade. A demanda por formação até 2020, inclui a requalificação de profissionais, que já estão empregados, e aqueles que precisam de capacitação, para ingressar em novas oportunidades, no mercado de trabalho. Entre os setores que mais vão demandar a melhor preparação, estão construção civil, meio ambiente e produção, metal mecânica, e também alimentos. Este engenheiro, na construtora que atua, é responsável pela solicitação, e também a aprovação dos trabalhadores, da construção civil para as obras. E o requisito mais levado em conta, é a qualificação. Traz para a empresa, para quem está gerenciando a obra, tocando a obra, uma certeza que está com o profissional qualificado, que está sendo dado as condições portais, para os colaboradores que estão na obra, na questão de segurança e qualidade, envolvidos na tarefa. Vamos conferir agora as atividades da Assembleia Legislativa, para esta sexta-feira. Jânio Alves traz um resumo da sessão plenária. Tiago, durante a abertura da sessão plenária, desta sexta-feira, será feita a leitura de um projeto de indicação, que é de autoria do deputado Agenor Neto. Este projeto dispõe sobre a criação da carteira de informação do paciente diabético, onde constará detalhes de sua patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência. Primeiro e segundo expedientes, vamos saber quais são os deputados, a previsão dos deputados que estão inscritos para pronunciamentos aqui. A previsão de que do primeiro expediente, primeiro e segundo oradores ainda não se inscreveram, temos a partir do terceiro. Acaba de se inscrever o deputado Elia Guiar, do PSDB. Aliás, do PSDC, perdão. O deputado Agenor Neto, este sim é do PMDB, ele também está inscrito. E o deputado Heitor Ferrer, do PSB, encerrando o ciclo de oradores previstos. O doutor Santana, do PT. Tempo de liderança, segundo expediente, ainda não há nenhum deputado inscrito. No tempo de liderança está inscrito o deputado Heitor Ferrer, que é do PSB. Tiago. Obrigado mais uma vez, Jânio, pelas suas informações. O primeiro expediente termina aqui e volta na próxima terça-feira, por conta do feriado do Dia do Servidor Público. Bom dia para você e um ótimo fim de semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri A TV do nosso povo, a TV do cidadão Nova cara, tudo novo, com o mesmo coração É a nossa identidade, nossa...